Mais uma vez, o Paulistão A4 terá rodada no meio de semana a ser cumprida. Os jogos, a serem realizados neste dia 28 de fevereiro, são válidos pela oitava rodada do campeonato. Depois de perder por 3 a 0 para a Francana, em Franca, o Rio Branco volta a jogar em casa defendendo a sua posição no G8. O Tigre da Paulista enfrenta o América de São José do Rio Preto no Décio Vita, às três da tarde. Os ingressos para a partida já estão disponíveis. Os valores são arquibancada inteira R$ 30,00, R$ 6,15, cadeiras cativas inteira R$ 40,00 e R$ 6,20. Pessoas com deficiência, autistas e crianças de até 12 anos, são isentas do valor. Os pontos de venda são o próprio estádio Décio Vita e a sede náutica, além dos estabelecimentos Supermercado Paraná da Avenida Abidunajar, Colégio e Limite, Pastelaria do Chico, Bar do Bob, Lojas e Esporte e a Mercearia do Queiroz. Os ingressos também estão liberados através do site www.totalticket.com.br. Também terá jogo da oitava rodada em Santa Bárbara do Oeste, onde o União Barbarense, com o objetivo de entrar de vez no G8, enfrentará o Clube Atlético Penapolense. O jogo acontece às 7h30 da noite, marcando a volta dos Jogos Noturnos no Estádio Antônio Guimarães, depois de seis anos. Ingressos também estão sendo vendidos e podem ser adquiridos na Secretaria do Clube. As vendas acontecem das 8h da manhã às 3h da tarde. Na quarta-feira, a partir das 6h da tarde, os ingressos serão vendidos na bilheteria do estádio. Os torcedores também podem fazer a compra online através do site www.uniãobarbarensi.soudaliga.com.br. Todos podem solicitar meia entrada e pagar o valor de R$ 20. Crianças de até 12 anos não pagam. João Victor Viana para a Rede Todo Dia.